torcedor botafoguense muito bom dia pensa que acabou acabou não irmão sábado campeão aqui nos bastidores da arquibancada honrando as cores do Brasil de nossa gente pete na área aquele compromisso com você diário torcedor do Botafogo vamos trazer notícias do Botafogo aqui vamos falar aí de Giovanni Gonzalez vamos trazer aqui essa informação importante sobre o lateral direito aí daqui a pouco aqui nos bastidores você que não é inscrito em nosso canal inscreva-se em nosso canal ative o sininho das notificações e receba em tempo real aquele conteúdo raiz do Botafogo de futebol regatas no YouTube gente é o seguinte vamos falar sobre grama sintética antes tem uma notícia interessante postada no Twitter dos bastidores da arquibancada na qual queremos compartilhar com você principalmente você que mora em Portugal alô Luiz Fernando alô Cirilo nossos amigos aí de Portugal deixar aqui um forte abraço aí a todos botafoguenses de Portugal foi anunciado hoje pela Sport TV de Portugal que serão transmitidos essa notícia no Twitter em arroba bastidores BFR acompanhe tempo real você que não tem tempo de repente para acompanhar aqui o vídeo acompanha lá no Twitter beleza vamos lá foi anunciado aí que a Sport TV é de Portugal transmitirá os jogos do Botafogo ou fogão como dizem cá em Portugal nós botafoguenses que vivemos fora do Brasil estamos sendo contemplados em poder assistir nosso clube na Europa o Botafogo é gigante é isso aí notícia aí postada no Twitter melhor repostada pelos bastidores mas damos honra quem merece honra leoguedes arroba leoguedes 1980 essa é a notícia aí o fogão vai ter seus jogos transmitidos para toda a colônia portuguesa não é verdade? vamos lá gente instalação da grema sintética aí no Newton Santos né? é o assunto da pauta deve começar na próxima semana e durar até três meses então o torcedor do Botafogo aí vai ter que segurar a onda nós vamos ter esse jogo contra o Aldax agora amanhã e posteriormente vamos ficar aí entre dois a três meses a notícia aí a gente está crédito ao GE que trouxe a notícia o Botafogo aguarda a chegada de equipamentos específicos que vem aí dos Estados Unidos que deve chegar ao longo da semana então o que acontece provavelmente nessa próxima semana o Botafogo já começa aí as obras no Newton Santos perfeito? então o que que acontece? o primeiro jogo do Botafogo aí acontece amanhã e a gente está aí na expectativa da volta provavelmente tudo leva a crer que possa ser que entre os dias 7 e 16 de março o Botafogo possa já estar uma previsão inicial né? de volta ao seu estádio é o seguinte vamos lá Giovanni Gonzalez lateral do Maiorca todo mundo está sabendo que ele está lá pressionando né? a diretoria a diretoria do clube espanhol para ser o novo reforço do Botafogo e tudo leva a crer que essa confirmação será sacramentada nessa semana essa é a notícia de momento uma notícia boa para o torcedor do Botafogo Botafogo que realmente carece né? porque o Rafael está voltando aí e o Botafogo recente ali de uma sombra para o Rafael e o Gonzalez está sim a caminho do Botafogo e deve ser apresentado ou melhor sua negociação ser sacramentada no decorrer dessa semana fique ligado aqui nos bastidores pintou a informação pintou a equipe dos bastidores da arquibancada um ótimo sábado um excelente final de semana a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo continue participando do canal que é a voz do torcedor do Botafogo de futebol e regatas no Youtube angel&tube e aí e aí